Essa música tem a letra boa, a melodia boa, o arranjo vocal, o arranjo instrumental. Ou seja, ela é uma música perfeita. Será? Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Daniel Sobrinho, sou músico e compositor gospel. E hoje nós vamos analisar a música Deus do Secreto, do Ministério Saranda Terra Ferida. Essa música foi lançada no YouTube em 5 de dezembro de 2014. Ela foi composta por Marcelo Bastos. Esse canal tem um quadro chamado Análise Musical. Nele a gente pega uma música, analisa a melodia, a letra, o arranjo vocal, o arranjo instrumental, o congregacional. Dentro do congregacional tem o tom, se o tom é bom de cantar ali. A melodia, a gente fala um pouquinho da melodia. Isso é uma música que dá para a igreja cantar, se é fácil de cantar, se tem um coro chiclete, essas coisas aí. Então, como de costume, nós vamos começar pela letra. Eu vou lendo cada verso e vou fazendo as considerações. Então, a música começa assim. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. É uma pessoa de fé aqui, né? Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Até aqui parece que a pessoa nunca passou dificuldade, né? A arma dela era a fé. Tudo dava certo. Mas aí logo em seguida vem. Mas parece que um furacão me alcançou. Aí tem umas reticências. Deus, eu não podia imaginar perder meu chão. Aquela situação que o chão some. De tão crítica que a coisa fica. Olha como chora meu coração. Parece que aqui ela está falando com Deus, mas não necessariamente é uma oração. Mas parece ser uma oração também, mas parece que ela está falando, né? Sem ser uma oração assim direto. Dessa vez não consigo te tocar. Quando eu vi isso aqui, eu falei, poxa, mas não consigo te tocar. Eu falei, se é que é para tocar em Deus? Não tem como, né? A gente, um ser humano, não consegue. Não tem capacidade de chegar, de ver Deus quanto mais tocar, né? Aí eu falei, não, mas tem mais coisa. Eu pensei, será que tocar aqui poderia ser associado à mulher com fluxo de sangue lá nos Evangelhos Sinóticos? Eu tenho aqui, ó, os Evangelhos Sinóticos. Essa passagem dessa mulher está em Mateus 9, 20 a 22, Marcos 5, 25 a 34, Lucas 8, 43 e 48. Vou deixar esses versículos na descrição. Depois você pode conferir. Pô, eu só pensei, essa mulher do fluxo de sangue, ela estava de uma doença, né? Que ela sangrava e lá naquela época era muito difícil, tudo para a mulher era difícil. Uma mulher que sangrava já era difícil. Uma mulher que tinha uma menstruação, ela ficava sete dias imunda, né? E quem tocasse nela também ficava imunda até a tarde. Por exemplo, o marido dela tocasse nela, se ela estivesse imunda, para ler mosaica lá, ela estava imunda até, ele estava imunda até a tarde, né? Tinha um ritual de purificação e esse texto a gente pode encontrar em Levíticos 15, 19, que diz assim, Eu pensei, será que tem a ver? Porque a mulher do fluxo de sangue, quando ela viu que viu Jesus, ela teve fé, falou, mas se eu apenas tocar nas vestes deles, eu vou conseguir ser curada. Aí eu pensei, por tocar, né? Tocar em Deus, tocar em Jesus, lá Jesus era possível se tocar naquela época. Então eu falei, mas acho que não tem a ver. Aí depois eu falei, não, aqui tem a ver com tocar no sentimento, né? Você faz alguma coisa que Deus vê, nossa, esse cara aqui, ou essa pessoa aqui, essa mulher, ela é diferente, ela tem fé, né? Que a fé move o coração de Deus, né? Eu falei, então tem a ver com fé. Então tem a ver em tocar, mas não tocar fisicamente, porque não poderia ser, né? Digo que seria isso aí, tocar, mas tocar em mexer no sentimento, né? Depois continua, não tenho forças para aclamar, confesso, já tentei. Esse pedaço aqui também é como se a mulher do fluxo de sangue, né? Que ela tentou encostar em Jesus lá, mas só que Jesus estava rodeado de pessoas, né? Porque ele era muito popular naquela época, então era bem difícil chegar perto dele, né? Todo mundo queria o milagre de Jesus, ele era muito popular. Tinha até momentos que ele pedia para não contar, né? Para a pessoa curada não contar ali da cura que ela tinha recebido. Porque as famas nesse jeito aí eram um pouco não boas, né? Porque tem muita gente que quer se aproveitar, né? Quer fazer de tudo, né? Então tinha momentos que Jesus falava para não contar, a pessoa não conseguia, acabava contando, né? Que foi curada, quem não vai contar, né? Mas ele falava sim para não contar. Então o acesso a Jesus ali era muito difícil tocar em Jesus, né? Então a fé dela fez ela tocar em Jesus, né? Não tem a ver com o texto, mas achei interessante trazer essa parte porque Às vezes o toca ali, né? É um momento de fé e é a hora que Deus move o coração de Deus, é aquele momento de fé. Aí ela falou, não tenho força para aclamar, confesso, já tentei. Ela tentou, né? Dessa vez eu entrei no quarto. Agora sim, aí parece que aqui ela já está fazendo a oração, né? Lá em Mateus 6, 6 diz assim Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai Que está em secreto, né? Tem a ver com o texto aqui, com o título da música Então seu pai que vê em secreto, o recompensará Esse é o texto, né? Mateus 6, 6 Aí a continuação E tranquei a porta, só tu podes me encontrar, né? Que aí você está lá, num lugar que ninguém sabe onde você está, está escondido, né? E aí você tem mais contato com Deus, né? Então aqui a gente entende que agora é uma oração, né? Que ela entrou no quarto, fechou a porta Dessa vez eu entrei no quarto, fechei a porta Só tu podes nos encontrar E agora ela está falando com Deus Aí ela continua o coro, né? Pois tu és o Deus que me vê no oculto Entrou no quarto, está oculto, né? Tu és o Deus que me vê no secreto Também tem a ver, né? Tu és o Deus que me vê Quando o homem não me vê Porque aqui a gente entende que o homem não vai ver E nem vai saber o que você está fazendo no quarto O que você está orando, para qual motivo, né? Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Eu falo duas vezes, eu não estou só Aqui a gente entende que é uma oração E ela entende que Deus está lá com ela, né? Ouvindo as orações dela A gente fala dela porque é da pessoa, né? Poderia ser um homem ou uma mulher, tanto faz aqui Então é o seguinte Eu gostei muito dessa letra Tem conteúdos aqui que a gente entende que está associado à Bíblia Não achei nenhuma palavra, né? Fora, né? Falar que tem uma coisa errada aqui Não tem Eu analisei bastante isso aqui Pesquisei bastante Analisei o texto aqui E eu achei essa letra muito boa E eu vou dar a nota 9,5 Porque precisava de uma estrofe Poxa, se tivesse mais uma estrofe, né? Só teve uma estrofe Apesar da música ser boa, ela repete E aí acaba Poderia ter mais uma estrofe Só por isso eu vou dar 9,5 Eu queria dar 10 Mas se eu dar 10 Poxa, está faltando a estrofe Outras músicas também Eu tirei pontos Porque, né? Precisava de outra estrofe Eu gosto de ter É bom ter duas estrofes, né? Pelo menos Não gosto de música com três estrofes Mas duas Ou uma pontezinha Diferente ali Mas essa não tem Então infelizmente A nota vai ser 9,5 E nós vamos continuar E no final a gente vai dar a média Então agora vamos pro Arranjo instrumental Essa música começa com o piano ali Tem uns strings no fundo Tem um solinho de guitarra lá no meio Parece um pouquinho de guitarra havaiana Mas eu me confundi Eu achei que era Mas não é É um efeito que o rapaz lá usou Mas é muito parecido Mas não é a guitarra havaiana É uma guitarra fenda Que eu acho que ele usa Eu tentei ver no vídeo o modelo Mas não consegui descobrir O rapaz do teclado Parece que ele está tocando Num teclado motif É um modelo XF6 Da Yamaha É um teclado muito bom Muito bonito Grandão Queria comprar um na época Mas era bem caro Mas eu tinha um outro Só queria A gente quer Mas é um aparelho É um teclado muito bom Tem um som muito lindo Lá ele tocou com o piano Muito bonito Depois tem Tem guitarra Tem Tem baixo Toda música tem Guitarra, baixo Então tem o piano Tem os tringos no fundo Tem a guitarra No meio do Acho que depois da estrofe Depois do coro Que ele faz um solo Nesse solo Ele toca umas frasezinhas Da melodia Mas ele também faz Umas inversões lá Que eu achei muito bonita Ótima A música Muito legal de tocar Muito legal de ouvir E faz umas inversões ali Muito interessante Muito boa E eu gostei muito desse solo Eu gosto da música com solo Prefiro Eu gosto também mais Que música com dois solos de guitarra Mas nem toda música Dá pra colocar Mas aqui tá perfeito Esse solo Tá encaixado Não tá aquela coisa óbvia Tem gente que solo Faz aquela boleira danada E não faz quase nada É mais performático Do que melódico Uma coisa bem definida Aqui não Tem umas partezinhas Que ele acelera Mas um solo Bem pensado Foi o arranjista Que foi muito feliz No solo E não fez o óbvio Como eu disse antes ali Ele fez um pouquinho A melodia Algumas partes Fez umas inversões ali Mas muito bonito Eu gostei muito Ela também tem ali Um swingzinho Tem uma levadinha ali Que dá um ritmozinho Mas ela entra Mas tá presente ali Muito gostoso de ouvir Muito boa de tocar Tocamos essa música aí Na igreja Muitas vezes E ela é muito boa Eu não tenho mais O que falar do arranjo instrumental Ele tá Simplesmente perfeito E pro arranjo instrumental Eu vou dar a nota 10 Muito boa Muito bom mesmo E agora nós vamos Pro arranjo vocal Quem canta a música aí Quem tem a voz principal É a Francielle Santos Em alguns momentos Também tem Alguém fazendo ali Uma segunda voz E ela cantou muito bem Ela tem uma voz Muito bonita Muito agradável Não tem aquele excesso De vibrato Não tem Não lembro dela Ter feito melismas Mas não tem problema Eu gosto Não que Não gosto de coisinhas Não tem excesso Tudo que tem excesso Sobra demais Aí já não é bom Não gosto E ela fez muito bem Aqui Ela cantou muito bem Essa música Em alguns momentos Tem uma segunda voz Uma voz ali E tem também Um beck vocal Maravilhoso Eles capricharam Nessa música No beck vocal Tem umas vozes Conhecidas ali Eu não lembro direito O nome da pessoa Mas a voz É de um homem Ele tem uma voz Bem marcante Ele trabalhou Acho que ele não trabalha mais Na MK Mas ele tem uma voz Muito agradável Eu não tenho certeza Se é o Marquinhos Menezes Eu não consegui achar informação Mas a voz Do beck vocal Parece ser dele Acho que o Marquinhos Menezes Era do grupo Acho que ele era da banda Remagirei Ele A voz parece ser dele Eu não tenho certeza Mas a voz é muito bonita E esse beck vocal Foi muito bem feito Tem um arranjo ali Tem hora que ele faz um fundo Tem hora que ele faz Perguntas e respostas Da voz principal E o beck vocal Muito bonito Não tem defeito Eu não percebi Ótima qualidade E eu vou dar nota 10 também Para o arranjo vocal Muito linda O coral Que colocaram ali No fundo E está bem presente O arranjo O arranjista aí Quem fez a direção vocal Fez um arranjo Muito lindo Então a nota Vai ser 10 Muito boa E agora nós vamos Para o quesito Congregacional A música está em tom De face sustenido É uma música fácil de cantar Não tem um couro chiclete Mas tem um couro legal Que a gente normalmente Canta mais o couro É a parte que a gente mais decora Eu que não tenho voz Que consegue alcançar Notas muito altas Eu consegui cantar Então o tom está perfeito Para quem toca violão Às vezes pode sofrer um pouquinho Porque o face sustenido Ali você vai ter que fazer pestana Mas isso resolve facilmente Com capotrache Mas então está fácil da igreja cantar É uma música com a melodia Não muito variante Tem música que antigamente se fazia Aquelas músicas com notas nos extremos Muito grave Muito agudo Realmente era mais para agudo Essa não tem Então a melodia está ótima para cantar A igreja vai conseguir cantar Eu canto A igreja canta Então fica perfeito E a nota para o congregacional Vai ser também nota 10 Agora chegou aquele momento De darmos a nota final Mas antes de darmos a nota final Eu gostei muito dessa música Ela tem letra boa Melodia boa Tem um arranjo instrumental Tem um beco vocal Tem tudo Tem solo de guitarra O tom é bom A igreja consegue cantar A única coisa É que eu não dei 10 Porque não tem Uma segunda estrofe Se tivesse a segunda estrofe Teria dado 10 em tudo Então é uma ótima música Uma linda música Para você cantar na sua igreja Então a média final Ficou em 9.88 Eu creio que vai ser difícil Outra música chegar Nessa nota Então é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Não deixe de inscrever-se aí no canal Clica no botão vermelho Que está aí na tela Marca o sininho também Quando você faz isso O YouTube envia uma notificação Para o seu celular Ou para o seu e-mail Compartilhe o vídeo Com os seus irmãos Da sua igreja Com o pessoal Do grupo de louvor Dê aquele like também Ou dê o dislike Se você quiser também Mas se você der o dislike Não deixe de comentar Porque você deu o dislike Se você quiser também Dar a nota Diferente da minha Se você não concorda Com o que eu disse aqui Dê a sua nota Se você não quiser dar Por quesito Dê a nota geral Deixe o seu comentário aí Se você tiver uma música Também que você queira Que eu avalie É só você deixar o link Dela aqui na descrição Se for uma música Que você fez Ou que você canta Também pode colocar Que eu avalio Vou deixar lá Nas minhas anotações Para um dia fazer um vídeo Não garanto Que vai ser logo No próximo vídeo Mas assim que eu puder Eu faço a avaliação E dou a nota para você Beleza? Então nos vemos No próximo vídeo Até lá Só faltou uma outra estrofe Poxa Se não ela ganharia Só faltou Uma outra estrofe Se não ela ganharia Só faltou Uma outra estrofe Se não ela ganharia Ganharia Tem que ser uma música aí Que vai ter letra boa Música boa Ó Ó o trovão Deus Eu vou fazer Tudo do começo Tudinho do começo E o vídeo vai ficando Por aqui Não deixa de Inscrever-se aí No canal Clica No botão vermelho Do YouTube Marca aquele sininho Também Quando você faz isso O YouTube te monitora Te monitora Ai ai Tchau Tchau Tchau